E aí pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? E hoje estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal E hoje a gente vai gravar um vídeo de Sinuca Eu tô gravando esse vídeo depois porque Ah, o vídeo que a gente gravou no dia ficou meio merda Então a gente tá gravando de novo Agora se eu começar a falar inglês, desculpa mas não tem que falar Hoje nós estamos jogando E sim, vai ser eu versus Iver E quem ganha o Aquanodo Sim, nós vamos pensar nisso mais tarde Mas sim, nós vamos ser impressionados Então sim, vamos para o vídeo Agora estamos indo para baixo jogar Agora estamos indo para baixo para jogar pool Então, isso vai ser o prejuízo Asher já está aqui E quem ganha o Aquanodo Sim, o Aquanodo Então, nós vamos ir lá para configurar Estamos indo lá arrumar as coisas para jogar E depois a gente vai mostrando os takes do jogo Isso é o perigo Sim, agora estamos prontos para ir Iver 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 It's now Filippo's turn. He is Stripes, as you can see. He actually got mine in Seth's turn. He hits his. It's... And I got it. And I want to tell him something. What? Um, well, McDonald's, I mean, we're Brazilian. I'm not a McDonald's, but I'm just saying. You're a McDonald's? Yeah. It's now Filippo's turn. He gets his. Asher. One got in. Another one goes there. Now Iver has a good taste. I don't know where is it. Oh, that was it. Oh, yeah. This is scratch. I think it's scratch. Yeah. Can I explain the rules? What happened when the block, the block, the black ball is in? Um, the white ball got in. I know, but what happened if we got the black ball in? Game over. Yeah, that's game over. That white ball got in. Uh, he got his hand. Asher move. Hey, Asher. Yeah, now the game is like this. I have one ball left. And he has one, two, three, four balls left. So, yeah. You see. Everybody, go get his ball. And he is golden. And it's pretty. Done, so. They're going to do that. Oh. Yeah. Oh, it's gone. That's my ball. Asher, can I get it? I'm going to put it back right there. I know that it happens. So, I get it recorded. It's a cool one. It's a cool one. Oh, no. It's so, 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 so. Probably, we're not seeing this as a video. We're going to put it on the highlights of the game. So, yeah. Now the game is tied. So, 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 so. Now the game is going to put the ball. I'm okay. I'm okay. I'm okay too. Oh. 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 He got the white ball. Oh. Oh. Eu estou com o jogo. Olha o meu jogo. Agora é meu turn. Sim, ele está comendo. Ele está comendo. Ele não conseguiu. Ele não conseguiu. Porque ele é horrível. Ele é horrível. Ele é horrível. Ele tem peado. Música 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 Eu quero dizer Ivers, como podemos ver VAT Meu patinho nesse jogo Meu patinho Diga algumas palavras para os nossos fãs Música Filipe, peça um pão Oh sim, eu peço um pão Música Ok, isso é tudo para hoje Obrigado por assistir Tchau Tchau Então gente, espero que vocês tenham gostado Eu estou gravando esse vídeo aqui só para de cunho As crianças ficam felizes E vai ser bom para Recordação no futuro Então É É Estou com saudade de todo mundo que está vendo esse vídeo É Pode falar You can't say now, Asher Say I love you guys I love you guys É Toe Ou Foi E Do Sempre Fiz